Cruz credo, que que é isso, cara? Não é possível, é isso um demônio que tá na porta? Irmão, cruz credo. Caraca, meu irmão, imagina, tu acorda 3 da madrugada e vê isso aqui, cara, na porta. Vou saltar a geladeira, que eu sei que você faz isso. Aí, de repente, tu encontra isso aqui na porta da cozinha, meu irmão. Que que é isso, cara? Sai de retro, cara. Não é possível. Calma, não é bem assim, não. Eu sei que parece muito assustador, mas isso aí, ó, é isso aqui. Entendeu? É só isso. A mariposa. Ah, mas Henrique, que troço esquisito aqui lá. Repara aqui, ó. A bundinha aqui da mariposa, as duas asas. Vamos ver lá, ó, pra você ter uma ideia. Tá vendo aqui a asa, ó. A asa e aqui a bundinha, ó, tá vendo? E aqui, ó, a parte de cima aqui da mariposa. Aqui as patinhas da mariposa, ó. Dá pra você ver direitinho, ó. A patinha da mariposa tá aqui, a asa tá pra baixo, né? E a bundinha dela aqui, o abdômen, tá pra cima. Tá vendo, ó. Olha lá. Agora dá pra você ver, hein. Agora você consegue ver, hein. Agora o medo acabou? Pô, o medo acabou. Fica tranquilo. É inofensivo. É um animal peçonhento, né? Olha disso. Mas isso aqui é um display, né? É um display de defesa. Onde ela diz assim, ó. Vem pra cá não, que eu sou um bicho muito poderoso. Sou um bicho muito peçonhento. Mas é só isso aqui, ó. Inofensivo. Não é nada, cara. Não é nada. Display interessante pra caraca. Eu sei que te meteu medo. Se te meteu medo é porque funciona. E funciona pra tudo quanto é bicho, né, cara? Pois é. Essa aqui é uma lângua. Lângua zenzeroide. Quer dizer, possivelmente é zenzeroide. Mas é uma lângua. É uma espécie de mariposa falcão. Só isso. Uma mariposa inofensiva. Não tem veneno. Não tem peçonha. Nada disso. Só que esse display que ela faz, meu irmão, assusta qualquer um, né não? Um abraço pra minha amiga elfa dos insetos. Tamo junto, hein, galera. Tchau, tchau, tchau.